Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o Target HD.net. Dessa vez eu estou aqui para dar minha primeira opinião sobre o Vivo Nex Dual Screen Edition, smartphone da Vivo que está inovando em várias frentes no mundo da telefonia. E dessa vez a gente tem um dispositivo com duas telas, uma tela frontal e tela traseira. E vamos ver como é que isso vai interferir na vida do usuário e como isso vai interferir na experiência de uso que o usuário tem com esse dispositivo. A Vivo é uma das fabricantes asiáticas que mais investem em inovação. E a gente sabe que eles estão em modo on-fire ou virado no Jirai para trazer as suas inovações. Primeiro lançou o smartphone com a primeira tela completa do mundo, o Vivo Apex. Depois eles melhoraram esse conceito do Vivo Apex com o Vivo Nex. com uma câmera emergente para selfies. Essa câmera é acionada no modo pop-up. Agora a gente tem o Vivo Nex Dual Screen Edition que traz mais uma inovação. Que no lugar desta câmera pop-up a gente tem duas telas. Uma tela frontal e uma tela traseira. Para aproveitar o máximo dessa tela dupla, a empresa oferece a multitarefa nessa segunda tela. Ela permitindo utilizar essa tela traseira como gamepad enquanto você está jogando o seu game preferido. Sinceramente pode ser até interessante em alguns aspectos, por ser uma inovação. A gente tem uma foto disso, tanto no post quanto nesse vídeo. De como funcionaria esta tela traseira com o gamepad auxiliar. Mas não sei exatamente se ela ofereceria a melhor experiência de uso. Só na prática que a gente vai descobrir se esta segunda tela pode oferecer uma melhor jogabilidade. Para a captura de selfies você vai utilizar a câmera traseira. Na verdade o conjunto de câmeras traseiras junto com a tela secundária que está na parte traseira. Vale lembrar que o Vivo Nex Dual Screen Edition é um smartphone top de linha. Ele conta com processador Qualcomm Snapdragon 845 até 10 GB de RAM na sua variante mais forte. E até 256 GB de armazenamento interno para o modelo mais completo. Esse dispositivo vem com leitor de digitais na tela e é compatível com sistema de reconhecimento facial 3D. Ou seja, ninguém pode reclamar que esse dispositivo não é o top do top do top. Porque ele efetivamente é o top. É o modelo mais completo que você pode encontrar em um dispositivo de telefonia móvel ou um dos mais completos. Já que acima deles eu entendo que só estão os modelos gaming. Que aí oferecem especificações ajustadas para a melhor performance ou a máxima performance no maior tempo possível. Nas configurações da câmera tripla ele vem com um sensor de 1 barra 2.56 polegadas. Com estabilização ótica de 4 eixos e foco automático dual pixel. O anel lunar LED RGB ao redor do módulo de câmera também funciona como LED de notificação. Ou seja, você vai ser letado sobre as atividades desse smartphone através desse aro de LED. As fotos mostram mesmo um aro circular em torno de dois dos três sensores de câmera. Já o botão de liga e desliga e o controle de volume estão do lado direito do dispositivo. E o botão dedicado para inteligência artificial fica na borda esquerda do mesmo. Ou seja, a inteligência artificial desse smartphone é acionada manualmente através de um botão dedicado. O dispositivo também conta com um acabamento brilhante com um gradiente de cor ondulado. Que deve chamar a atenção de muitos. Aliás, esse efeito gradiente está ficando muito tradicional. A Huawei fez escola com vários modelos. E agora os principais fabricantes, incluindo a Samsung, devem colocar esse efeito gradiente no acabamento do dispositivo. Então, vários fabricantes, várias empresas estão adotando esse efeito de acabamento gradiente nos seus smartphones e nos seus respectivos lançamentos. O Vivo Next Dual Screen Edition está disponível na China com preço sugerido e já convertido de 636 euros. Não há previsão de lançamento desse smartphone para o Brasil. O que eu posso dizer por enquanto? É um excelente smartphone top de linha. Não dá para dizer que eu, por exemplo, não gostaria de um dispositivo como esse. Ele é praticamente sem bordas e é o objetivo final de todo fabricante de tecnologia. Oferecer um dispositivo que não tenha bordas de tela ou que ofereça as tais bordas mínimas. É um smartphone que realmente chama atenção pela sua estética e apresenta uma solução que pode ser bem interessante para boa parte dos usuários. Até porque na tela principal você tem o maior espaço para aproveitar, não só para a interação com o sistema operacional, mas também para os elementos da tela e principalmente para a parte de vídeos. Você consegue ver vídeos na tela inteira e sem o famigerado notch, que muita gente detesta, outras pessoas não se importam com ele. E na parte traseira, a segunda tela com as câmeras, que aí atuam como câmera traseira e frontal, para selfies ou para uma segunda interação com o multitarefa. Os fabricantes estão testando suas soluções e testando suas alternativas para acabar com o notch e oferecer um dispositivo com tela full frontal. Alguns fabricantes entendem que o segredo está em tirar a câmera frontal e utilizar uma câmera traseira para as duas finalidades com uma tela secundária. Alguns smartphones já adotam para isso. Eu imagino que esse dispositivo vai ser um pouco mais caro do que o convencional, justamente por causa dessa segunda tela. A tela é normalmente um dos elementos mais caros entre os itens que compõem a fabricação de um dispositivo. E outro aspecto interessante, né? Dá para ver nas imagens do Vivo Nex Dual Screen Edition que ele conta com dois alto-falantes. Ou seja, você pode utilizar para chamadas tanto o lado com a tela principal, em teoria, quanto o lado com a tela secundária. Você pode atender chamadas normalmente, inclusive a própria foto da interface também mostra a tela bloqueada com a possibilidade de atendimento e realização de chamadas. É um dispositivo bem interessante, um dispositivo que eu gostaria de ver por aqui de forma oficial, mas eu acho que os fabricantes chineses não olham para o mercado brasileiro com bons olhos e não vai rolar. Pelo menos neste momento não vai rolar. Enfim, a gente está nessa proposta de produto mais avançada que a gente, por enquanto, só observa e fica desejando para quem sabe, no futuro, trazer esse brinquedinho para cá. Para mais informações sobre o mundo da tecnologia, vai lá no target.chegade.net Tem posts diários com resenhas, reviews, comentários e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal de vídeos, clique na sineta para receber as notificações, dê o like para o vídeo subir e compartilhe este vídeo com os seus amigos geeks ou com aquelas pessoas que querem comprar o Vivo Next Dual Scream Edition. Eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba o Eduardo Moreira em todas elas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí O que é isso?